A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ir e vir sem dar explicação Levada só por minha intuição Cantar com outros o mesmo refrão Ou fazer a nossa criação Ir e vir sem dar explicação Levada só por minha intuição Cantar com outros o mesmo refrão Ou fazer a nossa criação Não és tu nem eu Culpa de ninguém São vontades que se perdem Entre desejos que aparecem A distância não é iludar É chance para crescer E deixar cair Um conto, um mito, uma ilusão Ir e vir sem dar explicação Levada só por minha intuição Cantar com outros o mesmo refrão Ou fazer a nossa criação Ir e vir sem dar explicação Levada só por minha intuição Cantar com outros o mesmo refrão Ou fazer a nossa criação O que é isso? Eu acho que vai ficar com todos os temas Ou fazer a nossa criação Ou fazer a nossa criação Continua com outros o mesmo tempo Entretiando com outros É a nossa criação Não se ela precisam